Lembra que eu falei anteriormente de uma professora de creche, ela chega desesperada numa delegacia, as outras professoras olham, essa criança está desacordada, é um clima de tensão no ar aí, Fábio. A investigadora, ela pega a criança e começa os primeiros socorros, outros policiais que estavam no plantão auxiliam na manobra para liberar as vias respiratórias dessa criança e a boa notícia para a saia é que os agentes conseguem salvar o bebê, a criança foi levada para uma unidade de pronto atendimento, recebeu o cuidado dos médicos e não corre qualquer risco. Que bom, a criança que se engasgou, portanto, está viva, está feliz, parabéns aos policiais.